Olha meu povo, animar só que na Veneza tá demais. O povo, olha aqui ó, olha o povo aí se divertindo, olha lá. Olha aí ó, a galera todinha se divertindo e aqui o negócio tá bom. Olha aqui, olha aqui, olha. Olha o povo se abraçando, se divertindo. Olha, eu vou dar a lapada, bate. Olha aí, viu? Aqui o negócio tá completo. Você que tá em casa, vem pra cá. É o repórter... Olha aí, é o repórter polícia para o Banco de Cidade.